Mudança de hábito foi uma das comédias mais bem sucedidas do início da década de 90 e na lista da Bravo entre as 100 mais engraçadas, além de arrecadar 231 milhões de dólares em todo o mundo. O filme gerou uma grande franquia que tem uma sequência de 1993, uma adaptação musical que quebrou recordes de bilheteria em todo o mundo e está vindo por aí um terceiro filme que promete ser um enorme sucesso. No vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre isso, vai relembrar os principais personagens e vai saber por onde anda o elenco. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você vai saber também com quantos anos os atores tinham na época da estreia do filme Mudança de Hábito de 1992 e como estão nos dias de hoje. Vamos começar a nossa lista com os atores que infelizmente já morreram. Bill Namm, o tenente Ed Sutter. O Bill foi um ator norte-americano, ele é muito conhecido por ter participado exatamente do filme de comédia Mudança de Hábito de 1992 e na trilogia Spar the Man como editor do jornal Joseph Robbie Robertson. No primeiro filme Mudança de Hábito ele tinha 38 anos, infelizmente ele faleceu aos 62 anos em 2016. Mary Wicks, a irmã Mary Lazarus. A Mary foi uma atriz norte-americana de televisão e cinema. Ela ficou conhecida por fazer vários papéis coadjuvantes como de secretária, freira, empregada doméstica e enfermeira. No filme Mudança de Hábito ela era a freira regente do coral antes da protagonista assumir este posto. Nesta época ela tinha 82 anos, infelizmente ela faleceu 3 anos depois aos 85 anos de idade. Eugene Greitach, o Papa João Paulo II. O Eugene foi um cidadão norte-americano, corretor imobiliário aposentado que fez a carreira como ator personificando o Papa João Paulo II. Quando a sua imagem foi usada no filme ele tinha 66 anos, infelizmente ele faleceu aos 84 anos em 2010. Joseph Marr, o Bispo O'Hara. O Joseph foi um ator irlandês, dramaturgo e diretor de teatro. O seu último trabalho foi ao ar em 1999 para o filme Os Forasteiros, mas ele faleceu em 1998 aos 64 anos de idade. Quando ele deu vida ao Bispo O'Hara, ele tinha apenas 58. Rosie Parente, a irmã Alma. A Rosie foi uma atriz norte-americana e no filme Mudança de Hábito ela deu vida à freira mais simpática e pianista do coral. Nesta época ela tinha 81 anos na data de estreia e ela faleceu aos 85 anos em 1996. Quem lembra do primeiro filme sabe que o coral de Santa Catarina era repleto de senhorinhas, que na época já tinham mais de 70 anos. Então com certeza a maioria já faleceu, mas uma em especial é a ex-atriz Ellen Albertine Daw, que na época já tinha 79 anos. Ela foi uma das últimas a falecer em 2015 com 102 anos de idade. Do elenco principal essas foram as atrizes e atores falecidos. Meg Smith, a reverenda madre, quando o primeiro filme estreou ela tinha 57, hoje ela tem 87 anos de idade. A Smith já apareceu em mais de 60 filmes e mais de 70 peças e é uma das atrizes mais reconhecidas da Grã-Bretanha. Ela é mundialmente conhecida exatamente pelo papel em Mudança de Hábito, onde ela deu vida à reverenda madre e por dar vida à principal professora Minerva McGonagall nos filmes de Harry Potter. Inclusive eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o antes e depois de Harry Potter. Kathy Najimy, a irmã Mary Patrick. Na estreia do primeiro filme ela tinha 35, hoje a atriz, humorista, dublador e ativista norte-americana tem 65 anos de idade. Uma curiosidade é que seu primeiro papel principal foi exatamente em 1992 no filme Mudança de Hábito. E um dos trabalhos mais recentes foi para o filme Abracadabra 2, em 2022. Wendy McKinn, a irmã Mary Robert. Na estreia do filme em 1992 ela tinha 34, hoje a atriz americana tem 64 anos de idade. Na trama ela deu vida à tímida, mais talentosa freira irmã Robert, que reapresentou também no segundo filme. Até a gravação deste vídeo está listado na agenda da atriz compromissos para a filmagem do terceiro filme de Mudança de Hábito. Max Grodjansk, o Ernie. O Max é um ator norte-americano e muito famoso pelo papel de Rome no seriado Star Trek. Em Mudança de Hábito ele deu vida a um personagem muito importante, que marcou de fato uma grande mudança no rumo da protagonista no filme. Nesta época ele tinha 39, hoje ele tem 69 anos de idade. Harvey Keitel, o Vince Laroca. Quando ele deu vida ao bandido Laroca ele tinha 53, hoje o ator norte-americano tem 83 anos de idade. O Harvey é muito conhecido por interpretar personagens moralmente ambíguos e durões. No filme Mudança de Hábito ele era o grande vilão, que perseguia a protagonista e ex-companheira na trama. O ator tem mais de 60 filmes listados na sua biografia desde a década de 60 e já ganhou vários prêmios. O vilão, como todo filme clássico, teve dois capangas, o Willi e o Joe, vividos por Richard Sportnow e Robert Miranda. Na época o Richard que viveu o Willi tinha 45, hoje ele tem 75 anos de idade. E o Robert que viveu o Joe tinha 40 anos, hoje ele tem 70 anos de idade. A Isis Carmen Jones, a Delores Wilson criança. Quando ela deu vida à protagonista criança, ela tinha 11, hoje ela tem 41 anos de idade. A Jones não teve mais trabalhos como atriz no cinema ou na televisão, mas passou a trabalhar na produção de televisão, especificamente na MTV. Whoop Goldberg, a Delores Van Cartier. Ou para muitos, irmã Mary Clarence. Quando ela deu vida a uma das principais personagens de sua carreira, ela tinha 36, hoje ela tem 66 anos de idade. A Whoop dispensa comentários, né? Ela já apareceu no nosso vídeo antes e depois do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, que foi um grande sucesso aqui no canal. A atriz está trabalhando para conseguir o roteiro ideal para o terceiro filme da franquia Mudança de Hábito desde 2016. Mas só em 2020, a Disney aceitou o desafio e anunciou que haverá esta sequência. A Whoop disse poucos dias atrás que o roteiro final deste novo filme ficará pronto em breve e logo estará em suas mãos. Até a data da gravação deste vídeo, Mudança de Hábito 3, que promete ser um grande sucesso, ainda não tem data de lançamento. As duas amigas da protagonista, a Tina e a Michelle, não tiveram muita relevância no primeiro filme. Elas foram vividas pela Charlotte Crosley, que tinha 34 anos, hoje ela tem 64. E a atriz Jennifer Lewis, que na época tinha 35 anos, ela deu vida a Michelle. E o fato curioso é que nesta mesma época ela dava vida a tia Ellen em Um Maluco no Pedaço. Hoje ela está com 65 anos de idade. Ghost do Outro Lado da Vida, basta clicar no vídeo que você verá o antes e depois. E quem deu a sugestão para o vídeo de hoje foi a Ana Cristina de Oliveira e o Álvaro Lucardi. Obrigado pela audiência, até mais, até!